Música Durante a estação mais quente do ano, todo mundo quer aproveitar a praia. E essa época festiva vem acompanhada de turistas, veranistas e foliões. A população do litoral paranaense, que gira em torno de 290 mil moradores, chega a quadruplicar, abrigando quase 2 milhões de pessoas durante os feriados de Réveillon e Carnaval. Lá em 1997, quando a Lei dos Juizados Especiais completava dois anos, o juiz Roberto Luiz Santos Negrão, recém-chegado à comarca de Guaratuba, já percebia as consequências do aumento da população. Eu também comecei a observar que os comerciantes, eles se preparavam para esse período, aumentando os seus estoques, contratando mais pessoas. O próprio Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, aumentava o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros, os órgãos ambientais. E no Judiciário, acontecia justamente o inverso. Havia o enfraquecimento da estrutura. Por quê? Porque naquela época havia as férias forenses. Então, o mês de janeiro era o mês de recesso, os juízes titulares saíam de férias, grande parte dos servidores também saíam de férias. E, em relação à prestação judicial, ficava concentrada num único juiz substituto, que era de Paranaguá. Foi a partir da percepção do juiz que um requerimento foi elaborado e enviado à supervisão dos juizados especiais, na época realizada pela vice-presidência do tribunal. O documento pedia auxílio para o desenvolvimento de alguma ação que auxiliasse a região litorânea. Mas o período era difícil e a ação quase foi cancelada, como conta o desembargador Roberto Portugal Bacelar, então juiz auxiliar da vice-presidência. Quando chegou o requerimento, no primeiro momento, a cúpula do tribunal estava sem recursos financeiros e a resposta foi negativa. Daí foi um trabalho intenso de mostrar que, com parcerias, era possível realizar o programa com juízes sem receber diárias, com servidores designados, empenho pessoal de todos nós, para que a operação saísse sem nenhum gasto para o Tribunal de Justiça. Quando nós conseguimos provar, demonstrar para a cúpula que efetivamente era possível fazer um atendimento ao cidadão do litoral sem gastos, aí sim começou a sinalizar positivamente. E aí a operação foi montada, nós fizemos um programa, eu montei o programa junto com o desembargador Darcy Nasser de Mello, chamado Justiça Integral. Então era um programa com vários projetos. Um dos projetos era o Justiça se Aprende na Escola, que até hoje funciona. Outro projeto, Operação Litoral, foi o nome que nós demos, para atender todo o litoral. Depois de vencidas as primeiras barreiras, o desembargador Darcy Nasser de Mello, vice-presidente do Tribunal de Justiça, promoveu várias reuniões para que o projeto fosse criado. Aí reunimos com o Henrique, com o secretário de Segurança, tudo, né? Ele já tinha a operação deles. Aí propusemos unir as duas operações policial, do governo, do Estado e a nossa. Eles ficaram adiante, né? Assim nascia a Operação Litoral, um projeto que oferecia um reforço ao judiciário nas regiões litorâneas. A primeira edição foi realizada na temporada que começou em 1997 e foi até o ano seguinte. Mas sem verbas disponíveis, todo o trabalho foi dividido entre os dois juízes titulares das comarcas de Paranaguá e Guaratuba que tiveram as férias interrompidas e mais dois designados especialmente para esse período. E tanto eu, em Guaratuba, quanto o Moacir Dallacosta, lá em Paranaguá, fomos atrás. Atrás é quem? Da comunidade. Então, junto com os comerciantes, conseguimos a estrutura material, equipamentos de informática, em relação à questão dos prédios. Então, os municípios participaram, cedendo em comodato prédios onde funcionaram os juizados especiais, principalmente em Matinhos, que nem em Justiça tinha em Matinhos. Foi o primeiro embrião da Justiça em Matinhos, foi a Operação Litoral através da sede dos juizados especiais. Já na primeira edição, os resultados foram surpreendentes. A demanda registrada era 400% maior do que a dos anos anteriores. Foram realizadas mais de 1.200 audiências e o percentual de acordo passou dos 60%. Este relatório, assinado pelo desembargador Darcy de Mello, mostra os números da operação. Um ponto de destaque é a aplicação das penas alternativas, que reuniram um montante de mais de R$ 80 mil destinados à comunidade local. Com a Operação Litoral, se afirmou muito mais forte a ideia das penas alternativas, ou medidas alternativas ao processo, como é o caso da transação penal, suspensão condicional do processo. Na Operação Litoral, isso se fortaleceu e cada um dos juízes, quando aplicava essas medidas, fazia que elas fossem revertidas para a própria comunidade onde a ocorrência foi registrada. Isso também foi muito importante, porque daí havia um acordo, fosse ele de qualquer natureza, houvesse uma infração ocorrida na comunidade, período de carnaval que tinha um número de infrações muito grande, todas as medidas alternativas aplicadas, se elas fossem pecuniárias, elas eram revertidas para a própria comunidade local. Então isso também dava credibilidade. Jamais o sistema judiciário punha em uma conta que fosse para a União e ficasse distante da realidade da comunidade. Vinha mais turista, de longe. O sujeito fazia a sua sanha deles e ia embora. Então, com o juizado, nós julgamos na hora, não deixamos eles irem embora sem se julgar. Foi excelente, foi um sucesso. Na primeira semana, já julgamos não sei quantas pessoas. Ficava resolvido ali, o sujeito ia embora da temporada, mas já ia julgado. A partir desse primeiro sucesso, a Operação Litoral foi repetida em todas as temporadas e aos poucos ganhou reforços estruturais e financeiros. Atualmente, é dividida em dois períodos, que abrangem as datas dos feriados de fim de ano e carnaval. São cerca de 30 pessoas, entre magistrados e servidores, que atuam nas comarcas de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, além de uma van que percorre toda a região litorânea. E a cada ano, a iniciativa se renova. Nessa edição, o sistema de biometria foi instalado nas viaturas da Polícia Militar para auxiliar a identificação de motoristas e até de delitos cometidos por eles. Além do continente, as Ilhas do Mel, das Peças, Superagui e a região de Guaraqueçaba também serão atendidas por meio do projeto Paz na Ilha, que já realizou sessões de mediação e ainda deve promover cursos para que líderes dessas regiões possam atuar na mediação comunitária. Mas nada disso seria possível sem a dedicação e esforço dos magistrados pioneiros, que hoje nos auxiliam a recordar a história e comemorar os 20 anos da Operação Litoral.